E nós temos a apresentação agora da banda marcial da Assembleia de Deus em Caruaru Quem vive é o Senhor Jesus Nós somos a Flamínia Assembleana E daqui a pouco Deus é de ouça cruzada aqui no Tóquio de Reinos Você é o nosso convidado especial para participar conosco neste grande evento E nós teremos agora a apresentação Da banda marcial da Assembleia de Deus em Caruaru É a igreja mucélica Assembleia de Deus em Puntardi Pastor Presidente Pastor Ailton José Alves Pastor Local Evangelista Eliú Pacheco Pastor Ailton José Alves Queremos agradecer ao Pastor Samuel Oliveira por ter autorizado a vida da banda marcial da Igreja Bojada de Caás, em Brasileiros e Camoron, que estará se apresentando agora aqui no Pátio de Eventos. Pátio de Eventos